Olha, o ministro Alexandre de Moraes atendeu o pedido da quebra de sigilo bancário de empresários. Pode rodar. A quebra de sigilo bancário e o bloqueio de contas de empresário bolsonaristas, autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, atendeu a um pedido do senador Randolfe Rodrigues. A Polícia Federal, no entanto, não pediu a quebra de sigilo bancário e nem o bloqueio de conta dos investigados. Após apresentar os fatos que motivaram a ação, o delegado Fábio Alvarez solicitava apenas a busca e apreensão de aparelhos celulares dos empresários denunciados. Randolfe é um dos coordenadores da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência. Ele enviou a petição à coxa no último dia 17. Ele se baseou na reportagem que denunciava empresários apoiadores de Jair Bolsonaro em defesa da ruptura institucional, caso o petista fosse eleito. Dentre os pedidos do senador, apenas as prisões preventivas não foram realizadas. Outras petições relacionadas ao tema foram direcionadas ao Supremo. Moraes divulgou a decisão que autorizou a operação de busca e apreensão contra os empresários. Segundo o ministro, a Polícia Federal também solicitou o afastamento do sigilo telemático e bancário dos empresários e a apreensão dos aparelhos celulares. Muito bem. Olha, esse assunto eu não entendi. Os debatedores que expliquem aqui, eu não entendi porque pedi a quebra de sigilo bancário dos empresários. Eu não vejo que um empresário seja tão inocente ou tão bobo, até pelo patrimônio que eles têm, de deixar rastros que estivessem bancando, sei lá, um golpe ou o que quer que seja. Cezinho, você entendeu essa iniciativa do senador Randolfe? Olha, o senador Randolfe, ele, na verdade, ele é da campanha do ex-presidente Lula. Ele é da linha de frente. Então, ele, para mim, ele perde a legitimidade quando ele entra fazendo esse pedido. Quer dizer, até os advogados aí dos empresários comeu bola, não viu. Isso foi descoberto ontem. Então, a gente está vendo aí que há uma... Há uma... Não vou dizer assim... Vamos dizer... É prejudicado, porque tantos empresários estão no grupo de WhatsApp ali, que o próprio Alexandre quebrou o sigilo ali das conversas de WhatsApp e a questão de sigilo bancário, se eles estão, na verdade, financiando campanhas ou disparos, 7 de setembro, se eles estão. Mas, quando se trata de Randolfe, eu acredito que aí Alexandre de Moraes deveria, pelo menos, ouvir. Tanto é que vão pedir aí que a nossa enquete de hoje, nossa enquete trata... Não, não é nossa enquete, você optou pela fake news. Desculpa, viu, Cícero? Tranquilo. Não, é que eu estou... Não, para explicar aos nossos espectadores que a gente sempre tem uma pauta com duas, três opções. Eu sugeri duas sugestões de enquete. E uma é que o MPF está pedindo, na verdade, pretende pedir o arquivamento do inquérito. Pedir o arquivamento. Então, agora, será que Alexandre de Moraes vai passar por cima desse pedido? Aí eu estou dizendo... Aí ele está dobrando a aposta, aí ele já está, o seguinte, está dizendo que ele tem lado. Aí, se ele for, o seguinte, porque amanhã eu acredito que já pede, pretende, que eles estão pretendendo, no dia de hoje, pedindo o arquivamento desse inquérito. Entendeu? Porque não vê, eles não estão encontrando razoabilidade, né? Legal. Muito bem. Ramon Conjuí, o Zezinho, com esse discurso, essa fala dele de Lorde Inglês, ele tenta dar um drible, mas me parece que está muito claro isso, né? O Zezinho, em outras palavras, dá a entender que o Randolfo fez valer a militância fazendo esse pedido para o Alexandre de Moraes, é isso? Olha, o senador Randolfo, ele usou a prerrogativa de ser senador da República e entrou com uma representação... Cujui, aí militância não, né, Cujui? Você tem uma carteirinha de militante, mas aqui é um debate público, Cujui. O Randolfo não é senador? Não, senador. Mas ele tem legitimidade, Cujui? Não é senador? Mas ele está dentro de direto de uma campanha. A legitimidade dele decorre... Espera aí. A legitimidade dele representar o Supremo Tribunal Federal decorre do mandato dele de senador. Até onde? Até o final do mandato, ele tem legitimidade, sim, para representar juntos o Supremo Tribunal Federal. A não ser que tenha mudado a Constituição ontem e não me avisaram. Legitimidade ele tem, né? Então ele representou, o ministro Alexandre de Moraes entendeu por bem fazer a quebra do sigilo, né? E o inquérito continua. Aí o Zezinho vem falar da talvez... Vou te dar uma carteirinha mesmo de militante, militante mesmo. Espera aí, Zezinho, espera aí. Escute outra coisa. Como é que a PGR vai impedir o arquivamento de um inquérito onde o Procurador-Geral da... O Procurador-Geral da República está envolvido na troca das mensagens. Complicado isso, né? Como é que ele pede para arquivar aquilo que, se for apurado, pode levar a eventual crime de responsabilidade do PGR? É preciso que a gente tenha claro isso. Então, assim, a investigação... Não estão falando aqui de processo. Não há processo. O que eles querem impedir é a investigação. Nós estamos falando de um inquérito. Não há processo, não há julgamento. Depois de feita a investigação, finalizado o inquérito, e isso vai para a Procuradoria da República. A Procuradoria da República denuncia se achar que há elementos. Veja bem. O que eles estão querendo barrar no nascedor é a investigação. E quem é contra barrar a investigação é quem tem culpa no cartório. Porque se a quebra de sigilo do bancário, dos empresários, não demonstrar nada, ele sai aí com o atestado... Mas não está com o Aras, o juiz. Mas não está com o Aras. Quem é o chefe do Ministério Público Federal? Sim, mas está com o... Quem é o chefe? Eles vão pedir o arquivamento. Quem é o chefe? Não, Augusto Aras. O chefe é Augusto Aras. Mas é o MPF. E sim, quem é o chefe do MPF? Não. Augusto Aras. Aí diz o que a gente está falando. Nós estamos falando de um subordinado do Aras pedir a arquivação de um inquérito que pode levar à incriminação do seu chefe. Entendeu? O Ministério Público precisa ter clareza disso. E a sociedade também precisa. Não existe processo nesse momento. O que se está tentando impedir é a investigação. E quem tenta impedir investigação, a gente precisa ficar de olho porque tem culpa no cartório. Bolsonaro vivia dizendo. Quem não tem culpa não teme, né? Não é isso? Quem não tem culpa não teme. Por que estão temendo? Por que os empresários estão temendo que se abra? Por que a Procuradoria da República, que devia ser o primeiro órgão a querer esclarecer até a fundo a isso, para deixar claro que o seu chefe não tem nada com isso, está pedindo arquivamento das investigações? O juiz foi se ventilado, que era a Polícia Federal, quando no dia de ontem foi... Não, não seria do interesse do Ministério Público... O que o Andovi está fazendo é em prol de quê? De uma militância, cujuiz. Escute uma coisa. Não é interesse do Ministério Público Federal esclarecer e demonstrar que o Procurador-Geral da República não tem nada a ver com isso? Não seria a primeira instituição a querer levar a fundo esse inquérito, investigar e provar que Aras não tem envolvimento nenhum com isso? Ora, quando ele pede arquivamento para que não se aprofunde investigação, ele deixa uma pulga atrás da orelha de todos os brasileiros que pagam o salário dele e de todos os procuradores. Muito bem, William Pacó, e aí? É a esquerda tentando tumultuar a vida dos empresários de bem que estão ao lado do presidente? Na verdade é engraçado, né? É bem engraçado. Quem não conhece, não sabe do que o juiz está falando, até vai na dele, né? Gente, não se engane não com você que está aí em casa aí. O Brasil, ele é acostumado, graças a Deus, que agora começou a colocar a cabeça no lugar e começar a escolher pessoas de verdade donas, pessoas capacitadas. O Randolph, quem é esse cara? Ele é um cara que se acovardou, ele é um cara que ficou calado quando, de fato, necessário, onde ele estava na época do Triplex, onde ele estava na época do Sitinho de Atibaia, onde ele estava na época do desvio do BMDS, entendeu? Na CPI, lá naquela CPI do BMDS, que o seu Paulo Bernardo estava lá. Por que ele não apertou? Cadê o Randolph Rodrigues? Por que ele ficou calado? Aí agora, quando é, vai beneficiar o partido dele, que é o partido onde ele está apoiando lá aquele velhinho cachaceiro, que vai beneficiar ele, aí ele vai e abre a boca, ele abre o verbo. Então, quer dizer, é só quando é o seu meu prazer, só quando é que vai beneficiar ele. E agora, para o outro intermédio, outro lado, vamos lá. Quem é o Alexandre de Moraes? Alexandre de Moraes é amigo pessoal, entendeu? Quando é que o Alexandre de Moraes só vê sua suspensão? É só quando é seu a favor, quando é seu intermédio. Ele viu a suspensão, foi contra a decisão de um juiz de primeira, de segunda, foi contra a decisão do STJ. Então, assim, ele foi totalmente contra. Ele é só uma suspensão onde, assim, ocorreu depois de cinco anos de processo. Aí, agora, ele não acha. O Randolfo Rodrigues, então, quer dizer que não está suspeito sobre isso? Gente, pelo amor de Deus, ele está dando uma causa extrapetita. E nisso aí, ele está dando além do que eu pedi. O delegado federal pede uma coisa, ele pede A, ele dá B, C, D e E. Está certo? Qual é o partido que o Randolfo é filiado, William? Isso está certo? Imoral, ilegal, tá bom? William, qual é o partido que o Randolfo é filiado? Não, mas continua o debate. Eu quero saber, para você contar o debate. É a rede, pronto. Hã? Não, eu não perguntei a você, eu perguntei a mim. Bora, vamos para o debate, você está embrulhando aí. O povo quer saber a sua opinião, se você vai também jorrar militância. Você já virou mediador? Não, eu quero ver se você vai jorrar militância. Você já tomou o lugar do Cícero? Não, se você vai jorrar militância, porque com o juiz já jorou aqui. Minha abordagem foi técnica, técnico-jurídica, não teve nada de militância. Herb, você vai falar, vai usar o seu tempo? Eu estou aguardando a sua pergunta. Não, mas esse é o tema. Eu só fiquei pensando aqui que o Pacó falou no velhinho cachaceiro. O único velhinho que eu conheço é o bom velhinho, que chega 24 de dezembro todo ano. Vai lá, me diga aí sobre esse tema. Esse aí leva os presentes, ele não dá, não. É incrível essa fala do William Pacó e também a militância do Zezinho. Ele disse que vai nos dar carteirinha de militância. Também a gente devolve a carteirinha para ele e para o Gato Cebola. Mas vamos lá. Com relação à fala do William Pacó, me estranha muito. A gente faz aqui um debate público. A gente questiona as ações do presidente Jair Bolsonaro. Mas você não nos vê ofendendo a honra nem a pessoa humana do presidente Jair Bolsonaro. Nadinha. Entendeu? É incrível isso. O que chamou aqui de genocida? É genocida. Você já chamou várias vezes. Para, Herb. Vamos ser honestos aqui no debate. Genocida é elogio. Seja honesto, velho. Genocida é elogio. Estava comparando os empresários com o melhor bandido que teve no Brasil. Isso pode. É falta de respeito com os empresários que ali estão. É falta de respeito. William, você acha que rico então não pode ser chamado de bandido? Quer dizer que rico não pratica crime. É só pobre que pratica crime. É isso que ele está dizendo. A verdade é que quando você trata um pobre de maneira deslegalizada... Não, olha só. Os maiores empresários sequer passaram por uma delegacia sequer passaram por uma coesão coesitiva. O William acha que empresário não pode ser bandido. É só pobre que não pode ser bandido. Esse é o pensamento da direita. Empresário não pode ser bandido. Agora, pobre pode ser bandido. É isso que o William está dizendo. A tua comparação com o William, a tua comparação com o William, a palavra que eu quero concluir é pegar e comparar os empresários, um dos maiores empresários do Brasil. É isso que eu quero chamar. Eu quero concluir o meu raciocínio. Eu quero concluir o meu raciocínio. Então conclua porque eu tenho que chamar o meu diretor. Apesar do ministro Alexandre Moraes estar fazendo um grande serviço em defesa da nossa democracia, eu vejo que esse inquérito não pertence ao STF, porque esses empresários que queiram ou não que defenderam um golpe de Estado, eles não têm fórum privilegiado. E a legislação é bem clara que o STF só julga quem tem fórum privilegiado.